Curso de VBA, modo 3, dúvida dos alunos, criando controle de número de pernoites em hotel Temos de hoje, carregamento de combo box, torre, a minha principal combo box E como carregar uma combo box dependente de uma outra combo box, que será a nossa número apartamento Aula de número 2 Então, vou executar aqui o nosso formulário para que possamos entender a funcionalidade do vídeo de hoje Vou na nossa aba novo registro e observe que eu tenho uma combo box para torre Observe, me carrega a combo box, me traz Alpha, Omega, Genesis e Vitória E vou ter, observe aqui na unidade, o número do apartamento Então, vamos ver como é que o nosso aluno fez aqui o carregamento do mesmo Então, deixa eu descarregar aqui, desenvolvedor, Visual Basic Vou clicar em Exibir, Project Explorer O formulário que eu vou estar trabalhando é esse daqui O meu form e instituição, é o meu principal formulário desse projeto Então, duplo clique nele Vamos dar uma olhadinha nessa combo box, propriedades E vamos dar uma verificada se possivelmente, como eu já previa Ela está preenchida utilizando o Rolesource Perfeito? Então, aqui no caso do nosso aluno Ele tem apenas 4 torres E não vai aumentar e nem vai diminuir Então, aqui atende a ele No entanto, suponhamos que a gente tivesse outras informações Então, o correto não seria utilizar a propriedade Rolesource Por quê? Porque, dessa forma aqui, ele não é dinâmico Ou seja, se aumentar o intervalo, eu tenho que vir aqui E aumentar esse intervalo que está pré-definido Observe, configurações C2 a C5 Ou seja, se aumentar o intervalo, eu tenho que aumentar para C6, C7, C8 e por aí vai Então, não aconselho utilizar desta forma Vou apagar essa informação Até porque, se eu não apagar isso daqui E quando eu fizer um outro código, vai dar um conflito e não vai carregar o nosso projeto Se eu executar agora, você vai observar que a minha torre não carrega mais Perfeito? Então, vamos lá O que é que eu vou estar fazendo? Na sua aba configurações Aqui, na coluna C Observe que tem as torres Alfa, ômega, gênesis e vitória Ou seja, se tiver uma quinta, quarta, sexta coluna aqui Tudo que eu colocar aqui abaixo de vitória vai ser carregado da mesma forma Então, como é que eu faço isso? Desse o Eduardo Visual Basic E vamos criar aqui Dentro do nosso formulário Forma instituição Duplo clique nele Observe que o formulário está bastante comentado Está bem organizado Para ficar fácil o entendimento de cada um que for baixar o arquivo Lembrando que é um arquivo de nossos alunos Lembrando que todos os nossos arquivos estão na nossa pasta compartilhada Na descrição do vídeo Tem um link que você pode estar acessando Para que possa ser também um aluno nosso Então, vou programar aqui em qualquer parte desse projeto Então, vou programar, por exemplo Aqui, não tem mais nada abaixo disso Então, vou programar aqui mesmo Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Observe Vou colocar um aspas simples só para que eu possa fazer comentário Vou deixar aqui tudo em verde Então, tudo que estiver aqui abaixo É uma nova rotina que eu vou estar criando Vou comentar E vou chamar essa rotina aqui Rotina para Carregar Combo Box Carregar Combo Box Torre E aí, o que ela vai fazer? Bom, isso é o que vai fazer a nossa rotina Eu estou criando um carregamento para Combo Box Torre, que é a nossa principal Combo Box Então, como é que eu carrego essas informações? Só reforçando que essas informações estão na minha aba Configurações, observem Na minha coluna C Vou estar atrapalhando com o Codename Então, se eu vir aqui Desenvolvido Visual Basic Exibir Project Explorer Vamos ver quem é o Codename aqui da aba Configurações Repare Configurações Esse nome aqui é o nome que aparece para o nosso usuário Aquele nome lá que o usuário pode ficar mudando na aba da planilha E o meu Codename é esse nomezinho aqui Planilha 4 Repare Planilha 4 Então, é esse o nome que eu vou estar trabalhando via código Ou seja, é um nome que dificilmente Um usuário vai mudar no nosso código Perfeito? Pois o nosso código O ideal é que a gente proteja a nossa janela do VBA Então, vamos lá Então, sabendo disso Observe Vou colocar Sub Para o VBA interpretar que é uma rotina Vou chamar aqui de Carrega Underline Combo Box Underline Torre Lembre-se que o nome aqui Você dá o nome que você bem entendeu Perfeito? Então, vamos lá O que é que ele vai estar fazendo? Bom O interessante é que primeiro ele limpe Essa Combo Box Então, como é que eu faço isso? Vamos só Colocar um comando aqui Primeiro O application Ponto ScreenUpdate Igual a falso Para desabilitar a minha atualização de tela E o meu comando Application Ponto ScreenUpdate Novamente Agora igual a true Para voltar a habilitar a atualização de tela Isso vai me garantir que o meu código processe de uma forma muito mais rápida Então, vamos também colocar só o comando O disworkbook Para garantir que eu capture as informações do arquivo ativo Vou colocar aqui o comando activate E vamos lá Ao que interessa Bom Vou colocar Vou limpar aqui o meu objeto Me Vou colocar esse me Ponto Para que ele me auxilie E eu consiga localizar o nome do meu objeto Que se chama Cade Underline Se eu não estiver enganado Cade Underline Registro Torre Está aqui Ponto Clear Ou seja, eu vou estar limpando o meu objeto Perfeito? Agora o que é que eu faço? Bom Agora eu vou estar trabalhando com a estrutura which Que quer dizer com E como você já sabe Toda vez que eu colocar um objeto aqui Eu vou colocar planilha Estou utilizando o codename Planilha 4 Se eu não estiver enganado Eu vou colocar o ponto Ele já reconhece Ou seja, está trazendo as propriedades da planilha 4 Então eu vou utilizar o activate para estar ativando O que é que eu faço agora? Vou utilizar a estrutura do unti Eu faço até Faço até o que? Na minha ponto cells Ou seja, nas minhas células De onde? Bom Eu vou utilizar aqui uma variável chamada linha Se eu não estiver enganado Eu já tenho ela declarada lá no topo do meu projeto Então A minha variável linha Da nossa coluna número 3 E o que? Seja igual a vazio Enquanto essa condição não for verdadeira Eu vou fazendo uma varredura Por toda a minha coluna de número 3 E tudo que estiver no meio do caminho dela Vai sendo capturado E sendo carregado para dentro da minha combo box Interessante é que eu tenho Eu tenho que definir um valor para a minha variável linha De que valor ela vai partir Então minha variável linha vai partir de 2 Porque se você observar A minha primeira linha é o cabeçalho Feito? Então vamos lá O que eu faço agora? Enquanto ele vai fazendo essa varredura Eu vou colocar aqui esse loop Para fechar a estrutura do until E claro Entre o do until e loop Entra a nossa estrutura Para fazer o carregamento das informações Para dentro da combo box E como é o nome da nossa combo box Está aqui ela Vou copiar aqui o nome do objeto Para sermos mais objetivos Selecionei Ctrl C Ctrl V E vou utilizar a propriedade ADD item Ou seja Eu vou estar adicionando itens Para dentro dessa combo box E vou utilizar novamente A minha propriedade cells E vou informar De qual linha E de qual coluna Eu vou estar capturando Essas informações E jogando para dentro dessa combo box Então vou utilizar A minha própria variável linha É isso mesmo Essa linha É essa mesma linha Que a gente está verificando E vou utilizar nesse caso Também a mesma coluna Porque tanto Eu estou buscando a mesma coluna Como critério Até encontrar uma célula vazia Como é na mesma coluna Que eu vou puxar as informações Perfeito? Então está aí Vou utilizar só a minha variável linha Para que eu possa incrementar E eu avance mais de uma linha E agora está terminada A nossa estrutura Vamos testar Vou selecionar aqui O nome da minha estrutura Carrega combo box torre Vou localizar aqui A minha rotina O meu user form Observe aqui O user form Estou dentro do efeito Initializer Ou seja Quando ele inicializar Ele vai executar Essa ação para mim Então tanto faz Eu colocar aqui no início Contanto que eu coloquei Entre o private E o end sub Então eu vou colocar aqui no final Só para ficar mais organizado Vou colocar aqui novamente Um comentário Carrega A combo box Torre E colo a minha rotina E agora basta Basta Depois eu salvo o projeto Dei um problema aqui no meu Excel Então agora eu passo a fazer o que Vou executar o formulário Opa O meu Excel aqui Corrompeu O projeto Deixou eu parar aqui o código E vamos fazer o seguinte Então vou colocar só o nosso call A nossa chamada da nossa rotina E só por garantia Vamos dar uma olhada na nossa rotina Basta eu selecionar mesmo Observe aí Basta eu selecionar ela Clico no botão direito do mouse E com o botão esquerdo Clico em definição E eu retornei para onde eu estava A carrega a combo box Torre Então observe aqui Eu utilizei o comando Desworkbook activate Para estar ativando a mesma Utilizei o comando Clico para limpar a minha combo box Disse para minha variável Aquela parte de 2 Porque minha primeira linha é o cabeçalho Utilize a estrutura width E estou utilizando aqui O meu code name planilha 4 Estou ativando Estou fazendo a varredura Pegando minhas células Da minha linha Partindo de 2 Da minha coluna 3 Até encontrar uma célula vazia Não encontrou a célula vazia Vai percorrendo na minha coluna E vai pegando tudo que estiver Dentro dessa coluna Enquanto não encontrar uma célula vazia Ele vai varrendo E jogando para dentro Do add item Do meu combo box Cade registro torre Utilizo minha linha Igual a linha Mais um para incrementar a mesma Para que eu possa fazer E possa passar linha por linha Tenho meu loop Para fechar a nossa estrutura Do untiu Opa E aqui eu tenho um end Width Para fechar a nossa estrutura Width Perfeito Então end Width Para fechar essa estrutura Width Então vamos chamar aqui O nosso formulário Vamos ver se vai funcionar ou não Então vamos aguardar Aqui a abertura do mesmo Então com ele aberto Vou clicar em novo resisto E vamos dar uma observada Aqui ó Perfeito Alfa, ômega, genas e vitória Então a nossa combo box Já está dinâmica Tanto é que Se eu descarregar aqui o formulário Eu venho aqui Configurações e botar Por exemplo Vou botar um nome aqui qualquer Só para ilustrar Vou botar aqui Vou botar aqui qualquer outra informação Perfeito Então vamos lá Vou chamar novamente meu formulário Se eu venho aqui novamente Observe que já aparece lá Uma outra informação qualquer Legal Então agora de forma dinâmica Ele está carregando a minha combo box Então qual é a ideia A ideia é que quando eu Eu puxo por exemplo Ômega Aqui dentro da minha unidade O certo é eu não ter uma caixa de texto Por que ó Se eu venho aqui Digitar um número Que não é equivalente A torre ômega O sistema vai aceitar Isso aqui não é correto Certo? O correto é que Eu tenho uma combo box Aqui no caso Para a unidade Que é o apartamento Seja dependente da torre Perfeito? Por que? Quando eu venho aqui E selecionar por exemplo Ômega Só traz os apartamentos Relacionados a ômega Se eu venho aqui E selecionar alfa Só traz os apartamentos Relacionados a alfa E por aí vai Legal? E um detalhe interessante Quando ele fizer isso O interessante é que Eu também trago De forma dinâmica Automatizada A identidade Do meu registro Por que? O meu código Ele não vai processar Quem é alfa E nem quem é O apartamento 125 Ele vai processar O registro A identidade desse registro Ou seja Quando eu fizer isso Vai ficar mais claro Mas eu quero que você entenda Que para o sistema O que ele vai entender É essa coluna aqui Por exemplo Se eu selecionar lá Alfa Número 17 Vai me retornar o número 3 E um outro objeto Que eu ainda não tenho Nesse momento Ou seja Na hora que eu for fazer Uma adição de pernoite Ele vai verificar Quem é o 3 E vai lançar aqui A informação Ou seja Ele não identifica Quem é alfa E quem é 17 O que interessa para ele É a coluna Identidade do registro Perfeito Então vamos lá Então já sabendo disso Vamos aqui exibir Meu Project Explorer Forma instituição E vamos adicionar aqui Um objeto No caso Eu posso aproveitar Esse mesmo Observe aí Vou dar o Ctrl X nele Vou dar o Ctrl V Vou trazer ele para cá Vou dar um outro nome Qualquer para ele Antes disso Vamos pegar um outro objeto Também Vou pegar por exemplo Esse Vou dar o Ctrl C Como o nosso amigo Aqui está trabalhando Com o Test Box Eu quero trabalhar Com o Combo Box Para que eu traga Preenchida de forma dinâmica Esse Combo Box Já dependente Da torre Perfeito Então vamos lá Vou botar aqui Vou aproveitar Esse nome que ele deu Aqui para a K de registro unidade Vou dar o Ctrl C E vou só mudar Aqui o nome K de registro unidade Vai ser agora Esse cara aqui E vou colocar Só o número 2 Porque o VBA Não permite Nomes de objetos Ambíguos Ou seja Objetos com o mesmo nome Então esse cara aqui Ele vai continuar Com esse nome Não Não vai continuar Com esse nome Porque eu vou dar Um outro nome para ele TXT Underline Vou botar aqui TXT Underline E D Torre Perfeito Ou seja Vai ser a identidade Da torre Com apartamento Já esse cara aqui Vou apagar esse número 2 Foi só para que eu pudesse Dar o mesmo nome E não me afetasse Agora sim Ele vai continuar Como K de registro unidade Tanto é que Lá nas propriedades Do objeto Não vai ser afetado De nada Tanto é que Se eu vir aqui No botão salvar Vejamos K de registro unidade Então continua Com o mesmo nome Então não vai afetar O nosso código Quando fizermos O salvamento Se ele afetar Lá no limpar Que eu acredito Eu que possivelmente Vai afetar A gente faz Uma correção Perfeito Então vamos lá O que é que eu vou fazer Aqui Primeira coisa interessante Que eu quero que você Entenda Vou executar aqui O formulário Novo registro Observe que Aqui na torre Eu tenho Vou pegar Esse nome que eu li Não me interessa Foi apenas um teste Então deixa eu executar Aqui novamente Então observe Novo registro Se eu vir aqui Selecionar Alpha, Omega, Gênesis e Vitória No entanto Se eu vir aqui Botar um A Ele aceita Isso aqui não é interessante Já que eu tenho uma lista Eu quero que o usuário Selecione só o que está na lista Como é que eu faço Para deixar essa lista Pré-definida Ou seja Eu só posso selecionar O que estiver dentro Dessa lista Como é que eu faço isso Desenvolvedor Visual Basic Exibir Meu Project Explorer Forma Instituição Vou selecionar Este objeto Propriedades E ele tem uma propriedade Muito interessante Que é essa daqui Styles Ou seja O seu estilo Observe aqui Que o estilo dela Está no estilo padrão Style Dropdown Combo Já observa Que eu tenho uma caixinha Se eu tenho É porque eu tenho Outras propriedades Para estar selecionando Que é exatamente O que eu vou estar fazendo Vou mudar Para List Observe Se eu fiz muito rápido Está aqui FM Style Dropdown List Ou seja O que estiver listado Perfeito Se eu executar agora Você vai ver Que eu não consigo mais Digitar nada Que esteja fora Desses parâmetros Observe Tem Alpha Omega Gênesis e Vitória Vou botar aqui E tentar digitar Glitz Ele não aceita Já me pré-definiu Gênesis Ele não aceita Que eu digite nada Além disso Vou tentar botar um A Não aceitou Agora aceitou Botar um A Eu posso usar A setinha de navegação E claro Só tem um detalhe Se eu não quiser Nenhum dos quadros Tentar apagar Eu também não consigo Então o ideal É que eu bote Por exemplo Aqui no cabeçalho Um comandozinho Só para limpar Este campo Perfeito Caso eu não queira Nenhuma dessas informações Legal Porque duas vezes Que dá pré-definido Eu não consigo Apagar nenhum dos quatro Mais Então por enquanto Eu não vou mexer Nesse daqui Desenvolvedor Visual Basic Então o que é que eu O que é que eu quero Que aconteça agora Vou só executar aqui Para ficar mais claro Nesse momento A minha combo box Unidade está vazia No entanto Se eu vir aqui E selecionar ômega Eu quero que essa combo box Como ela é dependente Desta Traga todos os apartamentos Relacionados A torre ômega Se eu vir aqui Mudar agora para alfa Essa daqui Já tem que trazer Somente os apartamentos Relacionados a alfa Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar Com o evento After Update Desse objeto aqui Da torre Então desenvolvedor Visual Basic Então a priori Eu vou trabalhar O evento After Update Eu vou trabalhar Com o evento Changer Desse objeto Perfeito? Se não funcionar A gente trabalha Com o evento After Update Então duplo clique Neste objeto Dentro do seu evento Changer Ou seja Conforme eu digito Alguma coisa Já vai resultando Uma ação Então para que fique Mais claro E fique mais fácil A gente adaptar Esse código O que é que eu vou Estar fazendo? Observe que eu estou Abaixo do meu evento Inchalize Eu vou Pegar esse carinha aqui Carrega como box Torre Vou clicar em definição E vou copiar Esse código Porque o código Que eu vou estar fazendo Agora é muito semelhante Vou dar o CTRL C Inclusive vou fazer Até aqui abaixo E vou chamar Apenas a rotina Para dentro Daquele objeto Então colei O mesmo código Rotina para carregar Como box Agora Apartamento E aí o que é que eu faço? Claro Tem que mudar O nome do objeto O nome da minha rotina Carrega como box Apartamento Não posso ter Duas rotinas Com o mesmo nome No mesmo módulo Então vamos lá Diz o orcbook Activate Aqui está perfeito Aqui no caso Eu vou limpar Tanto esse objeto Creio eu Se não for isso Depois a gente apaga Vou limpar A combo box Torre E vou limpar Na realidade não vou limpar A combo box Torre Nesse momento aqui Vamos colocar aqui Apartamento Acho que é esse o nome Que o nosso amigo Deu ao seu objeto Deixa eu verificar Se é isso mesmo Observe Que a inicial Não ficou maiúscula Então aqui Se eu não te pegar Nada É unidade Ele deu Ao apartamento Agora sim A inicial ficou maiúscula Isso quer dizer o que Que eu listei de forma correta Então observe Aqui eu estou limpando A minha combo box Que carrega os apartamentos E observe Qual é a diferença Que eu vou fazer Daquela rotina Para esta Observe Aqui eu utilizo Do until novamente Até aí tudo bem Vou utilizar Essa mesma linha De comando Só que Um detalhe interessante O que eu vou estar fazendo Eu quero retornar O apartamento Perfeito E se a gente observar Aqui Essas informações Estão nestas colunas E eu não vou mais Me orientar Por esta Daqui Configurações Eu vou me orientar Agora por esta Planilha aqui Total Então qual é O seu codename Exibir meu Project Explorer Vamos dar uma olhadinha Aqui no codename Planilha 2 Lembre-se que o nome total É o nome que o meu usuário Consegue mudar lá E o meu codename É esse nome Planilha 2 Então o que eu vou fazer Vou mudar aqui Para 2 Observe como é fácil Fazer a adaptação Do código Já que a gente não amarrou Ao nosso código Inúmeros nomes de objetos Utilizando a estrutura Which A sua facilidade É essa Então já mudei aqui Para planilha 2 Qual é a informação Que eu vou estar trazendo Aqui é interessante Que eu vou utilizar No meu caso A coluna 1 Como critério Por que? Eu poderia utilizar 1 Poderia utilizar 2 3 Eu poderia utilizar Até a 4 Porque todas essas colunas Todas as células Dessas colunas Estão preenchidas Ou seja Não tem nenhuma célula Em branco Entre esses critérios Então eu poderia utilizar Qualquer uma dessas Como critério Qual é o critério? Procurar Até encontrar uma célula vazia Observe Se eu der um Control set Para baixo Observe Que ele vai parar No mesmo local Que as demais Porque nenhuma das outras Nenhuma dessas células Acima Estão vazias Então eu poderia utilizar Qualquer uma dessas 4 colunas Como critérios Para buscar A minha informação Feito? Mas no meu caso Aqui eu vou utilizar A coluna 1 Que é o praxe Então vamos lá A coluna 1 Vou utilizar como critério Então ele vai procurar A minha coluna 1 Até encontrar uma célula vazia Não encontrou O que ele faz? Bom Como essa combo box Apartamento É dependente da torre Observe a diferença Do que eu vou fazer Vou copiar este comando aqui Vou dar o control C E aqui eu vou fazer Uma verificação If E vou colocar um tem Bem aqui E aqui Ao invés de add item Eu vou utilizar A propriedade Ponto text Ou seja E vou colocar aqui Um igual Eu vou fazer uma comparação Eu vou comparar Se essa informação É igual a essa informação Que ele está verificando Bom Aqui como é a torre A torre está na minha coluna Número 2 Perfeito Então se essa informação Aqui estiver nesse objeto For coincidente com essa informação Aqui no momento Que ele estiver varrendo Passando célula por célula Se for igual O que ele faz? Vou copiar aquele comando Acima E claro Vou alterar apenas aqui Card registro Unidade De torre para unidade Porque eu vou estar Adicionando it Aqui a minha unidade Perfeito? Observe como é fácil Se programar E vou colocar Um end if Para fechar a estrutura If Tem um if aqui Então eu tenho que fechar O end if Até aqui Fechei E está terminada A estrutura também Perfeito? Então se eu vir aqui Selecionar essa rotina Vou dar o ctrl c nela Vou aqui em forma instituição Duplo clique aqui Nesse objeto Cal Card registro Torre changer E vou utilizar o meu cal Que é a nossa chamada E coloco o nome da rotina Que eu acabei de criar Se eu selecionar a mesma Novamente Clicar em definição Só para recapitular Na realidade eu vou Deixar que possa acontecer Um erro Aí a gente explica Com mais cuidado Se ocorrer algum erro Vamos lá No registro Então nesse momento Ela está vazia Repara Então o que vai acontecer Aqui? Eu venho aqui na torre Seleciono alfa Então aqui Observe que aparentemente Nada aconteceu Vamos entender o porquê Perfeito? O ideal é que aqui Tivesse sido preenchida Eu vim aqui para ômega Aqui Agora sim Trouxe para ômega Alfa ele não trouxe Então vamos verificar lá Se tem alfa No nosso banco de dados Se eu vim aqui em gênese Vamos ver se vai trazer Alguma coisa relacionada A gênese Também trouxe Como os números de apartamentos São os mesmos E o que muda é só a torre Você não vai perceber Muita diferença Se eu vim para vitória Vamos verificar aqui Também trouxe os mesmos Números de apartamentos Vamos só fazer uma mudançazinha Aqui nesse Isso daqui Certo? Só para ficar mais Entendido Se realmente está mudando ou não Vou botar aqui Igual Aleatório Entre Vou colocar aqui Por exemplo Vou pegar aqui Do apartamento Vou colocar aqui Do apartamento 15 Até O apartamento 400 Vou dar um enter Perdão Aqui é um ponto e vírgula E não dois pontos Vou dar um enter Agora sim Duplo clique Só para que a gente Possa fazer um detalhe Eu quero ver se realmente Está mudando ou não Quando eu seleciono os apartamentos Ou seja Aqui são Números de apartamentos Que não estão se repetindo Legal? Então vamos lá Deixa eu só verificar Uma coisinha Então aqui tem Alpha Lá também está Alpha Deixa eu verificar aqui Também está Alpha Possivelmente Ele pode estar fazendo Diferenciação de palavras Maiúsculas ou menúsculas Isso aí a gente também vai ver Daqui a pouco Então deixa eu executar aqui novamente Só para que eu veja Como é que está funcionando Selecionou Alpha Aqui não está trazendo nada Já a gente faz essa correção Se eu selecionar aqui Omega Já traz tudo relacionado a Omega Será que é isso mesmo? 150 Deixa eu verificar se O Omega Começa em 150 Ou não Deixa eu colocar aqui Um filtro Só para que eu veja Quem são Os apartamentos do Omega Então vou pegar aqui A torre Omega E está aqui 150 258 Vamos ver se é isso mesmo Deixa eu colocar aqui O nosso formulário Está aqui do lado E vamos verificar se é isso mesmo 150 258 236 E é exatamente As mesmas informações Se você observar Que aparece para mim lá 245 225 322 329 Perfeito? Então Aparentemente Está funcionando perfeitamente Só temos que ver O porquê Que não está carregando O Alpha Se eu vim aqui em Gênesis Como está filtrado Não sei se ele vai Atender ou não Aparentemente atendeu Deixa eu mudar aqui para Gênesis Então ele tem o 120 Está aí 251 82 121 339 Aqui no final Está aqui o 339 Então aparentemente Está funcionando também Para o Gênesis Para Vitória Se eu vim aqui 217 Então deixa eu mudar aqui Para Vitória Só para ver se ele está Dependente ou não Então 217 Se você observar Está aí os mesmos valores 217 Só que não é questão de ordem alfabética Não é diferenciação de palavras Por que todos aqui estão Ah Um detalhe Então deixa eu verificar aqui Possivelmente é isso mesmo Vamos tirar agora a dúvida Se é isso ou se não é Se eu vim aqui Colocar por exemplo Alpha Minúsculo Deixa eu selecionar isso daqui E vou colocar Onde tiver Alpha Só para ver se é realmente Isso ou não Se ele está fazendo Diferenciação de palavras Então deixa eu verificar Se é isso ou se não é Vou vir aqui Selecionei Alpha E está aqui Realmente era diferenciação de palavras Ah Gleitos Como é que eu faço Essa correção Observe Deixa eu mudar aqui novamente Para deixar tudo Como estava Pelo menos essa E vamos deixar Umas maiúsculas Outras menúsculas Só para você ver Como fazer essa correção O ideal é que você Deixe padronizado Beleza Tem que deixar Ou tudo maiúsculo Ou tudo menúsculo Não fique misturado Mas nessa situação Como é que eu faria Bom Aqui Deixa eu verificar Bom O ideal é que você Faça o que Vamos localizar Essa rotina Aqui acima Bom É essa rotina Aqui que vai Fazer o que Bom Aqui eu tenho Uma verificação Da minha torre E estou verificando Com essa informação Se eu fizesse Bom Eu posso vir aqui E utilizar o comando O case Para fazer uma conversão Desse texto todo Para maiúsculo Então eu posso vir aqui O case E converter ele todo Para maiúsculo Será que só isso aqui Vai resolver Creio eu Que eu vou ter que também Fazer uma conversão Aqui dentro Então deixa eu verificar Se vai funcionar Ou se não vai Dessa forma O que que eu estou fazendo Eu estou convertendo Toda essa informação Desse objeto Tanto desse objeto Tanto desse Como desse Para maiúsculo Ou seja Agora sim eu consigo Comparar as palavras Todas no formato Maiúsculo O case serve para conversão Ele vai converter O que tiver entre parênteses Então vamos executar aqui Para ver se vai funcionar Ou não Deixa eu mudar aqui Para ômega Ômega eu sei que estava funcionando E se eu mudar aqui Para alfa Vamos verificar E observe que agora sim Também está funcionando Mesmo que eu digite aqui Menúsculo Na hora que ele está comparando Lá ele está comparando O alfa Ele converte Isso daqui para maiúsculo Tanto converte Essa informação desse objeto Como converte O que está no meu Banco de dados Mas o ideal É que eu trabalhe Claro Os dois Ou maiúsculos Eu trabalhe tudo maiúsculo Ou tudo minúsculo Para claro Não ficar forçando O meu código Fazer uma conversão Desnecessária Beleza Que foi apenas Questão didática Legal Então está aí Então as nossas Comobox agora estão Dependentes O que é que a gente Deve fazer Se eu vim aqui E selecionar ômega E vim aqui E selecionar por exemplo A unidade 236 Que é esse apartamento Eu tenho que Nesse objeto aqui Carregar a identidade Desse registro Quem é ômega 236 Ou seja Teria que carregar A coluna Da identidade Porque é por essa identidade Que eu vou atribuir A quantidade Que ele deve Dar de entrada Beleza Ou seja Se eu vim aqui E botasse aqui Que tivesse o número 2 Ao dar Ao clicar aqui No salvar Ele viria Nessa base de dados Claro Ele salvaria Essa informação Nesta célula Nesta Nesta aba Da planilha E nesta outra planilha O que é que ele faria Ele viria Detectaria Quem é o número 2 Desta coluna E ao achar o número 2 Ele simplesmente Colocaria aqui O número 1 Ou seja Ele estaria Uma entrada Na próxima vez Ele estaria O número atual Com o número Que ele está dando De entrada Que sempre vai ser Uma entrada por vez Ou seja Sempre seria 1 mais o número atual Então aqui ficaria 2 Depois ficaria 3 E por aí vai Beleza Então é isso Que vamos estar fazendo No nosso próximo vídeo Aguardo você E eu espero E ver no nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau